Música Vamos lá Flamengo e Operário Tá, quero o cara Ganhei de novo, quero bola Começou Oh, oh, oh Por que vai dar pressão não? Porra, é o Operário, Maré Você tá com medo do Operário? Olha isso Que bote Calma, calma, calmou Caralho, o cara desceu com muita brasa ali Tô até medo Não O Leuro bem posicionado Vamos lá, Arrasca, faz a mágica Boa Peraí Eu tenho que dar uma olhada aqui na minha tática Acho que tá errado essa posição da Arrascaeta aí O que é isso? O cara dança com a bola Ah, merda Saíra, a bola Saíra, a bola Tá, agora vamos lá mexer Acho que tem que arrumar isso aqui, né? Tá esquisito Acho que eu tenho que chutar mais, né? Talvez Só tem que trocar aqui a posição deles agora, né? Ó, Arrascaeta tá morto também, né? Vamos trocar ele aqui Vamos colocar o Vitinho no lugar O Vitinho vai jogar aqui Caralho, que esquisito que tá isso aqui Né? Viva a cena Viva a cena Cara maior Feliz da vida Eu vou quebrar, hein Me dá Eita Eita Ficou no... Caralho, bateu no meu próprio Ah, que merda Caralho, dibro gostoso Bora, galera Nossa 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 Filha da puta Que gol feio do caralho Mas tá lá, rapá Porra Gabigol, rapá Ele não perdoa, não Não importa se é de bico Não importa como é que é Meu Deus do céu Tá aí Pega Arrebenta ele Corta as pernas Gabigol Olha só Olha só E a defesa do Operário fazendo merda Golaço De quem? Vitinho, moleque Aí A defesa fez merda Não tem perdão Aí sim, hein Aí sim, hein Nossa Quase me matou Tem cartão não, juiz Agora é só esperar aqui Ah, merda Ah, assim também não, né Obrigado pelas estrelas aí Cândido Um abraço pra Cari, cara Valeu Arranca as pernas Boa Ih Último ataque, hein Porra, Gabigol Saíra Sair a bola Tá sem muito esforço Sem muito esforço Bom passe Bom passe Ei, 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 ei Começou Cadê o goleiro? Bora Felipe Luiz Ai, ficou no vácuo gostoso Ai, ai, ai Ai, caralho Putz O cara se posicionou lindo ali Oi, goleiro Oi, goleiro Ih Ih Rodigode Ih Rebelizão Rebelizão Aí Respeita, rapá Boa pegada Putz Opa Tiro livre Levantei É, nem precisava dessa vontade toda, né Tá 3x0 O cara dando um peixinho nada a ver lá do outro lado Ai, ai, ai Ali era certo O goleiro já tava vendido É, não foi tão bom assim, não 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 Tiro livre Não faltarão, hein, seu juiz Nossa Zero passei Zero passei Ih, ih Bora, vamos pegar eles desarrumados Ih, caralho Essa aqui foi, hein Essa aqui foi Nossa Ficou Ficou horrível Putz Como é que tu me perde essa bola Ih, de cara a cara com o goleiro Nossa senhora Quase que eu fiz merda aqui, ó Nossa, olha os caras Os caras passaram de sufoco pro operário Que porra é essa? Não Não Ah, 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 ah Nossa Nossa Nossa, lindo carrinho pro lado nada a ver Clareou Porque vai bater o Gabigol Que estranho Bora pra área Como é que o juiz me termina um jogo desse O cara é dentro da área, mané Aí, ó Gabriel, Vitinho e Rodinei Porra Não Não É Não Não Afim É